é uma Oi vamos iniciar Uncharted 2 Então aqui estamos no nosso Uncharted 2 de 2009 opções deixa eu ver jogo tá tudo ok então sim bora é normal não contei nem metade daquilo que vi porque eu jamais sabia que ninguém acreditaria Marco Coppolo no seu leito de morte 1324 o que que aconteceu é meu sangue é meu sangue é muito sangue aqui meu Deus E aí E aí E aí Ah mano que não sou muito fã quando a história começa do meio e depois retrocede E aí E aí Vamos dar a volta E aí 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 o drake ta mal então não da pra subir tá bom tá bom coitado cara nossa mano que pavor tem que ser estofado bem reforçado vixi ta louco agora a gente sobe o cano e 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 foi escrito por Marco Polo sim até aí a gente conseguiu decifrar infelizmente o resto não faz sentido para que não caíssem mãos erradas escondi meu grande pesar no mais inesperado dos lugares a luz do grande cã abriga o destino dos três e o que eu disse é só bobagem está falando da frota perdida com licença alguém quer me explicar Marco Polo vai embora da China com 600 passageiros e 14 navios carregados de tesouros de Kublai Khan ele desembarca na Pérsia um ano e meio depois só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros ele registrou todos os detalhes da jornada mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros então em algum lugar por aí tem 13 navios com o tesouro do imperador esperando para ser descobertos e é isso o que seu cliente está procurando olha só essa lâmpada ela está coberta de uma escrita oriental deve ter sido um presente de Kublai Khan a luz do grande Khan abriga o destino dos 13 Marco Polo escondeu alguma coisa nessa lâmpada alguma coisa que indica o local da frota perdida então a gente vai passar o cara para trás? pode crer com certeza está dentro então? ah que se dane não tem como isso dar errado tá ali o tesouro vamos pegar ele que eu estou vendo não estou chapadão estátua estátua de divindade irada estátua de divindade irada olha só quatro braços oh oh Kotmin A CIDADE NO BRASIL Só olhar, ver se não tem tesouro. Tá, isso é eletricidade. Ahá! Achei uma pistola. Outro tesouro. Estátua Saraswate. Deixa eu ver. Nossa, tem muita arma, velho. Só se tu pegar no mundo brutal. É. Arma dourada só se tu... Passar no modo difícil. Tá, e agora Zé. É aqui. Claro que tá trancado. Tá sempre trancado. Se espalhem! Se espalhem! Móia! Eu não esperava. Maldito karma! Tem nada por aqui? Não. Nenhum tesouro. Se embora. Tá, desce daí, Drake. Deixa eu ver se tem alguma coisa neste outro canto. É óbvio que não tem. Acho que eu vi alguma coisa ali. É óbvio que não tem nada. Eu não vi nada. Pera aí. Eu tô vendo coisa, socorro. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Olá. Bom, quem precisa de preliminares? Agora você vai me dizer o que está acontecendo. Quer dizer com o Flynn? É, podia ter me avisado. E deixar de ver essa carinha? Em todo caso, não foi muito fácil encontrar você? É, ser fácil é com você mesmo. Tá com ciúmes. Não vamos esquecer quem deixou quem pra trás. Não dá pra ter ciúmes. Agora espera aí, Chloe. Se precisa saber, meu relacionamento com o Flynn é puramente profissional. Mesmo? Na maior parte. Quando eu soube que ele estava na pista certa, pensei que você quisesse ficar por dentro. Bom, qual o plano? Como a gente disse, a gente dá o golpe, encontramos os navios e saímos com o tesouro. Com o Flynn? Aham. E depois? E depois a gente divide por três a bolada e eu e você sumimos. Juntos, dessa vez. Sei. Até lá, ele não pode saber de nós. Ele vai ficar puto. Ele vai ficar bem. Acredite. O cara correta em voz de Traveco, mano. Podia ter escolhido a Nilce pra dublar ela, mas tudo bem. E agora, Zé? Ah, tem um tesouro ali. Talismã de caixa de oração Tongtang. Nossa, velho. Força, Drake. Sem nada, tá bom. Uma paranoia por tesouros. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais do que você. Bom, você pode até curtir esse tipo de coisa, mas eu não. A gente não pode cometer erros. Sim, e não vamos. Chegamos. Por aqui. Então a gente faz o que se eles mudarem de roda? A gente vai ter que ver na hora. Não dá pra fazer isso dando um jeitinho. Não é jeitinho, é improvisação. Agora tem outro nome? Sim, eu sou adaptável. Adaptável? Mas que babaca. Pronto. Viu o que eu disse? Essa passagem ali vai nos levar direto pro subsolo do museu. É, você avisou mesmo. Você precisa acreditar mais em mim, amigo. Certo. Eu vou seguir por aqui. Tá bom, lembrem-se. A torre é a nossa entrada na exibição. Mas não dá pra se aproximar com as luzes acesas. Já falamos disso. Você tem que cortar a energia na hora em que a gente chegar ao segundo pátio. Eu vou apagar. Vou ficar esperando com uma van no ponto marcado. Você só tem que sumir dali o mais rápido possível. Tudo bem. Certo, chega de papo. Vamos nessa. Chloe. A gente se vê do outro lado. Vou ficar esperando. Você sabe mesmo aonde está indo? Como sempre. Invasão. Vamos invadir o museu. Sempre bom averiguar os cantos. Vai subir numa beirada. Você não adora como a água deixa o jeans todo encharcado? O que é isso? Isso é muito estranho. A gente veio dali. Olha a paranoia, velho. Ah, vamos subir pelo cano. Não, a gente desce pelo cano. Como nos bons tempos, né? É. Que bons tempos mesmo? Não, não. Olha o Drake. Aí. Espera aí. Isso não está certo. Acho que nós pegamos o caminho errado. Dá um pézinho. Ah, isso aí. Gire a BR na dublagem. É isso que a gente gosta. Agora vai. Valeu. Quase lá. Está pronto? Que não arrisca, não petisca. Velho, você adora o Gire a BR na dublagem. Lá vamos nós. Isso aí. Vamos ver. O que tem por aqui? Ah, achei mais um tesouro. Tá bom. Moeda de ouro bizantina. E agora Zé? Energia parece que já foi cortada. Suba e alcance a escada. Certo. Tudo bem. Eu joguei para você. Beleza. Esse é o caminho até o pátio. Bem, não vamos por aqui. Se você quiser manter sua pele. Beleza. Deve ter uma válvula de desligamento em algum lugar. Veja se consegue achar. Achou. Mas deixa eu ver. Não tem tesouro. Isso aí. Eu zoa física, mas não. Não, não. Deixa quieto. E um tesouro. E um tesouro. Esse é o nosso acesso. Após entrarmos, é só seguir o plano. Entendido? Diz que não senti a falta disso. Eu tô aqui, não tô? Tem um tesouro ali. Socorro. Ah, eu tô grog. Daqui a pouco eu vou dormir. Gravar, tipo, depois das onze da noite. Dá nisso. Ahá. Anel Otomano. Caçador Iniciante de Fortunas. Opa. Ah, tô trancada. Que bom que eu vim preparado. Eu destranco até a nariz trancada, amigo. Peraí. Tem um alarme. Isso aqui é novo. Ah, ótimo. E agora? Posso desarmar se acharmos a caixa de passagem. Deve estar em algum lugar por aqui. Você também faz cirurgia no septo, amigo? Então tá. Isso deve resolver. Beleza, conseguimos. Deixa comigo. Deitou. Vá, velho. Stealth. Stealth eu só consigo jogar bem quando eu tô... Jogando sem gravar. Quando eu tô gravando eu fico tenso. Mas agora que eu tô grog... Ah, está a torre. Sim. Sim, mas só podemos chegar até lá pelo telhado. E não dá pra chegar ao telhado daqui. Temos que atravessar o próximo pátio. Por aquele portão ali. Tá, vamos nessa. Temos... Temos que atravessar o próximo pátio. Ah. Muita tá. Temos que subir naquela varanda. O desfoque está me atrapalhando um pouco. Onde é que tu foi? Ah tá, tu subiu. Soninho. Vai agora. Meu Deus, que perigo velho. A gente espera os caras saíram ali ou não? Ele nos viu. Perdeu. Eu pego o outro. Ah tá. Era para um ir de um lado e outro do outro. Não. Trink. Só bagulho. Obrigado. É. 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 Vai. Tô esperando o que? Não sei, esperando o sinal. Cara, onde é que tu foi? Estamos quase lá. Eu vou pela direita, você pela esquerda. Tá bom. Cara, onde é que tu foi, mano? Nossa. Ah, tá. Nossa, tá bom. TALISMÃ DE PRATA Olha só, um quadrado com um monte de negocinho pendurado Fazer toim 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 Eu to chapado, sério Chapado de sono Solta a pia Volta, esconde de volta Esse aqui eu achei sem querer querendo Já que tu és a limpa, deixa eu ver se tem mais tesouro Cara, cenário grande é assim mesmo, tem que vasculhar cada pixel pra ver se não tem um coletável Tá E agora você vê que tu tá, tu tá aqui, beleza É sério É sério Certo, vamos dar um jeito Levantamos e passamos por baixo Opa, opa Vai com calma, tem outro alarme Ótimo É sério Quer cuidar desse? Espera aqui Tá Tá Pera aí Ah, ele leva ali em cima Então tá É sério É sério É sério É sério Desligado Troca Como assim, velho? Olha ali Beleza, tá desligado Agora sai daí Certo Certo Um Dois Três Conseguiu? Certo Vai Ah Certo Certo Rápido Vai Rápido Tudo bem Devagar Devagar Ah 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 Beleza Temos que atravessar o pátio pra chegar ao telhado Tá Vou deixar a bacanaria por sua conta, certo? Beleza Segue em direção a fonte Em direção a fonte Pá Não Tem que ir pelos cantos É Stealth É Stealth Tu demora muito Imagina Se tem um troféu de speedrunner Ah Toma Vai Ok Bons sonhos Dorme aí Tchau Sei Sei que tu tá cansado Salário Tá baixo Tu tem uma esposa E filhos E tu deu umas pauladas na esposa e já veio Já tá vindo três ao mesmo tempo Pois é Que horror Coitado do cara Gata Gata não vai ter um baquete na fonte? Peraí então Aquele carinha tá olhando Aquele lá também E tem um tesouro aqui na fonte Oh H Kes S querida Ah A gente não 5 Vocês estão lesionando O que é? Sim Já foi Mas alarming Pront prêmina Nossa Nossa, vou ver se dá para pegar isso daqui, fivela prateada, dessa vez com uns negocinhos. Nossa, não, pega outro, isso, sonhe com os anjos, nada, sonhe com sua crush querendo seu corpo nu, cara, fala wise. Wife é bonitinho, crush é fake, parece retardado. Droga, e agora? Está na hora de mudar a sorte, a nosso favor. Ah, genial, armas, está pensando o que? Relaxa, Gandhi, são tranquilizantes, totalmente inofensivas. Sua consciência ficará sã e salva. Ah, bom, boa ideia. Ótimo, certo, só uma dica, elas têm uma mira horrível, então a gente tem que atirar de perto. Acha que consegue? Eu sei como atirar uma arma, gente. Beleza, vamos acabar com eles. Bu kutulara, bizim taşımamızı beklemiyorlar, umarum. Vamos lá. Bunlar neki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Vai, agora velho. Bona çer çöp gibi geldi daha çok. Isso. É o tranquilizante infinito. Bom, tem um sino. Tem uma mira horrível. Muito bem, agora que está limpo. Vamos ver se... O que está fazendo aí, cara? Não é hora de cagar. Ajuda aí, pode ser? Calma, estou vendo se tem tesouro. Cadê tu, velho? Tá, tem uma coisa com rodas, isso é bastante pesado. Ótimo, isso vai servir. Só precisamos de um cavalo. Chama a Tracer, ela conhece a cavalaria. Que bom que um de nós pensou em tudo, né? Verdade. Olha. Spoiler. Não, não, não. Spoiler. Drake vai ter isso no 4. Dorme aí, filho. Dorme aí, filho. Dorme aí, filho. Ah, vamos. Beleza, beleza. Estou indo. Acho que na próxima eu vou de elevador. Ah, ah, ah. Aqui, não tem nada. Meu Deus. É, tu vai ter que subir e dar um pezinho. Cara, vai ter que dar um pezinho pra subir aqui. Ah, tá, por aqui. Calma, vamos ver se tem tesouro. Ahá, tem sim. Então, a gente sobe aqui. Tá ali. Prince of Persia. Assassin's Creed. Não, não. Nossa, ainda bem que te segura. Cavalo do xadrez de marfim. Cavalo do xadrez de marfim. Tudo bem? Só nesse vídeo já pegamos oito tesouros. Tá, a gente vem por aqui. Agora sim, a gente vai. Beleza, ali tá a torre. Estamos perto. Valeu pela atualização, Capitão Óbvio. Ah, não adianta me apressar. Eu gosto de explorar as áreas. E até coletar as. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Cara, eu tenho um pavor de altura. Medo de altura é ilógico. Tu tem medo de cair e espatifar. Como é que o Superman voa e não tem medo de altura? Tem nada nesse canto? Não. Te peguei. Puxa pra cima. Você engordou. Puxa pra cima. Merda, essa foi por pouco. Tá. Chega de bozinhos pra você. Um oferecimento Brasilite. Feita pra ti não pisar em cima. Beleza. Eu dou um jeito. E a... Mais uma vez é com você. Pera aí. Vamos na segunda. Roubada a face de você. Como sempre. Tem um cara em cima de você. Em cima de você. Tem um cara embaixo de você. Embaixo de você. Embaixo de mim? Hã? Mas eu derrubei ele. Mas olha só que vista. Olha só que vista. Novo paparazzi na cidade. E agora, Zé. Ah, tá. Tem uma escada. Ah, bela vista. Eu consigo ver a sua casa. Vamos continuar. Até por aqui. Nossa. Tem um guarda embaixo de você. Quase lá. Tá, mas por que ainda tem luz acesa? A Colley vai cuidar disso. Não esquenta. Vamos ver. Tá, a gente desce por aqui. Ah. Tá, a gente desce por aqui. Eu juraram que vive o tesouro. Eu juraram que vive o tesouro. Não, não. Ah, merda. Não dá pra se aproximar com ela. Estou iluminada assim. O que ela está fazendo? Vamos, Chloe. Ah, essa é a minha garota. Não tem nada aqui no canto não, acho que devia ter perdido alguns tesouros. Primeiro as damas. Que lindo. Lá vamos nós. Aí está ela. Sim, o alarme acústico também. Até a gente destrancar a caixa, essa coisa aí vai disparar se a gente só chegar a encostar no vidro. Sem problema, amigo. Voilá. Maravilha. Tem certeza que é verdadeira? Acho que só tem um jeito de descobrir. Foi mal, Marco. Ah, droga. Bom, esse foi o eufemismo do ano. É só isso? Isso não vale nada. A luz do grande cã? Espera um pouco. O que está fazendo? É resina, vai queimar. Ih, só me passa o isqueiro. Acha que é uma boa ideia aqui dentro? Vamos lá. Uau. Deixa eu ver. Nossos navios foram levados pela grande maré até as terras Zermas e Java. Parece que eles pegaram de tsunami. Sim, em algum lugar da costa oeste de Bornell. Ah, isso vai nos ajudar muito. Olha aqui. Essa montanha deve ser o ponto de referência mais próximo do desembarque. Achando a montanha, a gente acha os navios. Sim, bom trabalho, cara. Peraí, peraí, tem mais. É, ok. Como se o oceano quisesse roubar o terrível tesouro que trazíamos de Shambhala. A maldição da Tintamani. Significa algo pra você? Shambhala? Ah, meu Deus, Flynn. O quê? Marco Polo encontrou Shambhala. Shangri-La. Tá brincando. Se eles estavam com a pedra Tintamani, ela ainda pode estar lá. Isso é tudo muito fascinante, mas a gente tem que ir. Sim, tô logo atrás de você. O que você tá fazendo? Foi mal, amigo. Essa é a parte que você fica. Peraí, Flynn, e o nosso plano? Não, você tinha um plano. Acontece que eu tinha outro. Qual é? Joga a corda, não seja idiota. Ah, é verdade. Você tá no comando. Só que se esqueceu de reparar num detalhe. Não é, parceiro? É assim? Você vai atirar em mim? Não. Só preciso que você fique longe por um dia. Merda! Você pensou que eu não sabia sobre o navio desde o início? Um idiota poderia ter descoberto aquilo. Flynn, escuta. Aceita, fera. Você foi enganado. Ah, ah, ainda não. Vamos dar uma boa vantagem pros guardas. Certo, essa é minha deixa. Sem ressentimentos, tá? Ah, ah, ainda não. E eu tô lá dentro. Agora eu não sei pra onde é que tem que fugir. Primeira leite pra tudo que é canto. Ah, vamos ficar rolando. Não, 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 não. Tá, agora eu tô ferrado. Tem aqui. Certo, certo. Pensa, nem pensa. Ordem! Como é que eu saio daqui? Gatirou! Gatirou! Holiday! Feriado! É mesmo? Esse vídeo está saindo no domingo. Feriadão de carnaval. Gatirou! Usem camisinha. Holiday! Holiday! Só que você se esqueceu de reparar num detalhe, parceiro. O quê? Aceita, fera. Você foi enganado. Ah, é? Ei, ei, ei. Otário, você tá estragando o show aqui. Ah, mas que pena. Sally! Eu não posso deixar você sozinho por um minuto. Ah, cara, como eu tô feliz de te ver. Como você tá, garoto? Ah, melhor impossível. Saúl. Então, tive que molhar umas mãos aí. Gastei o resto do seu dinheiro. E boa parte do meu, mas... Ei! Meu Deus, que fedor. Pois é, não tá pior que esse charuto. É. Ei, como me encontrou? Bom, uma amiga sua me pediu ajuda. Oi, Nate. Ah, não. Não. Agora, espera um pouco. Sally, bota ela pra fora e tranca a porta. Aqui é mais seguro. Será que dá pra esperar um pouco? Escuta ela. Obrigada, Victor. Sem ofensa, Sally. Mas você não é muito bom pra julgar caráter. Especialmente quando se trata de mulher. Tudo bem. Tanto faz. Santo Deus. Ah, não. Nem é tão ruim assim. Olha, eu tenho um balde só pra mim. Na outra cela tinha oito caras pra dividir. Escuta, Nate. Sabe de uma coisa? Agradeço mesmo a visita. Mas se você e o Flynn não tivessem me ferrado em primeiro lugar... Eu não estaria mofando nesse buraco nos últimos três meses. Então me desculpa se eu não, sabe, estiver pulando nos seus braços. Eu não tive nada a ver com aquilo. Certo. Já disse? Ele não vai me escutar. Que inferno. Nate. Eles encontraram os navios. Em Bornel? Sim. E a pedra de tinta money? Como você sabia disso? Você achou mesmo que o Flynn teria descoberto sozinho? Tá bom, tem razão. Não, eles ainda não a encontraram. Como assim eles? Flynn e o cliente dele. Lazarevich. Sabe, um maluco. Eles estavam juntos nessa desde o começo. Beleza, então. Se eles não acharam a pedra, isso quer dizer que ainda há tempo. Você vai nos levar até essa escavação. A gente vai pegar o tesouro bem debaixo do nariz deles. Eles nem vão perceber. É, bom, a vingança é uma merda. Olha, diziam que a joia realiza seus desejos. É um objeto sagrado. Tipo um cálice sagrado do budismo? Exato. Valeu. Sali, ouve só essa. No reino de Xambala, jaz a joia mais preciosa que existe no mundo inteiro. Uma safira perfeita, do azul mais profundo. O maior que o alcance dos braços de um homem. Oh, isso deve valer milhões? Centenas de milhões. Você diz que tem mais delas? Muito mais. Lazarevich pagou uma bolada pelos diários de Marco Polo. Ele está atrás da tinta Manny há muitos anos. Bem, se ele está contando com o Flynn para procurar, não admira que ele esteja com azar. Se eu olhar os arquivos do Lazarevich, eu posso encontrar a pedra. Calma lá, cowboy. É mais fácil eu falar do que fazer. Os arquivos estão na tenda. E a tenda está no meio do acampamento. É tipo um acampamento militar. Tem soldados por toda parte. Bom, por isso tem que ser um lance interno. De alguém que eles conhecem e confiam. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Só preciso de uma distração. Você me dá cinco minutos naquela tenda. É tudo o que precisa. Sério? Cinco minutos? Bom, que maravilha. Nem vou precisar tirar o top. Chloe, eu estava pensando mais numa explosão. Ou isso. Dá pra arranjar. Você está dentro? Mas, claro, eu estou nessa desde antes de você. Chloe, está me ouvindo? Alto e bom som. Estamos chegando perto. Certo. Eu plantei explosivos pelo perímetro do acampamento. Vocês só precisam armá-los. O primeiro deve estar à frente de vocês. Então, Born Elf ficará para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, feedback, comentários são bem-vindos. Por favor, feedbacks. É isso aí. Valeu, obrigado e falou. Byeió. E aí